Olá, eu sou Mônica Marsola, violonista, cantora, compositora e educadora. E eu estou muito feliz em poder dividir com vocês o meu conhecimento sobre um instrumento muito apaixonante que eu toco há mais de 40 anos. Então, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço e por tocar violão. Eu comecei a tocar com 5 ou 6 anos de idade, mas eu acredito que sempre dá pra aprender. Por isso que eu tô aqui. Eu imagino que muitas pessoas pensem que pra tocar violão ou qualquer outro instrumento precisa ter dom. No caso do violão, que é difícil tirar o som das cordas, que dói o dedo, que faz bolha. Mas não é real. Você pode aprender se você tiver alguém que te ensine com paixão e com conhecimento, é lógico. Eu acredito nisso e todos os meus alunos sabem disso e eu passo essa vontade de querer te ensinar. Isso já ajuda muito o aluno a aprender. E também você vai ter que dedicar um pouquinho do seu tempo pra tocar, pra ficar com o violão. Um tempo diário de contato com o instrumento é muito importante. A ideia desse primeiro módulo, que eu tô chamando de básico, é te apresentar os acordes principais, incluindo aí as pestanas. Também você vai tocar músicas com ritmos rasqueados, arpejados e também com puxada. Além de a gente começar a aprender uma língua nova, que é a língua da música. Então você vai começar a ler partitura simples e também solar no violão. Realmente eu tô muito feliz de compartilhar minha trajetória com vocês, tanto de professora como pessoal, né, de violonista. E você vai poder fazer isso tudo sem sair da sua casa, no seu tempo, revendo quantas vezes você quiser o conteúdo desse curso, porque ele é vitalício. Você vai ficar pra sempre com esses vídeos. E aí, você topa tocar comigo? Tchau!